rapaz, agora perdeu ali, hein, Brenda revoltadíssima com o Moçunzinho e Carol e eu acho que ela ficou mais revoltada pra ir pra cima deles agora desse jeito porque ela ouviu eles falar um monte de Rogério Baronesa porque Rogério Baronesa lá a treta de Rogério Baronesa com o Moçunzinho e Carol nesse jogo da squad foi antes, tá, fazendo ordem cronológica aqui pra vocês, tá bom e assim e acho que ela deve ter ficado pedavida com essa situação, então nesse jogo da discord ela tá indo pra cima pra mostrar a hipocrisia do casal Carol e Moçunzinho, porque na visão da Brenda existe essa hipocrisia, né porque o que eles cobram de Rogério Baronesa não é o que eles fazem com o Brenda e Matheus, né no caso a Brenda, no pensamento da Brenda, o que Moçunzinho e Carol cobram de Rogério Baronesa não é a mesma coisa que eles fazem com eles próprios, né envolvendo a situação de Brenda e Matheus tipo, o Brenda e Matheus dane-se qualquer coisa mas vamos cobrar ali da Rogério Baronesa uma situação já que eles estão falando da gente é tipo isso, entendeu eles acham que Rogério e Baronesa estão errados por conta da mesma coisa que eles não fazem com o Brenda e Matheus ou seja, se torna uma hipocrisia, né se torna uma situação em que o Brenda e Matheus percebe rapidamente e joga isso na mesa agora e bora continuar acompanhando os próximos capítulos dessa situação porque tá bom demais, tá legal tá interessante a gente comentar inclusive vou dar uma brecha aqui pra ler um comentário vai, um comentário, vamos ver da Danca, vai Cartolouco está forçando a situação quero aparecer de qualquer jeito VTZ, olha, tá chato, né tá ficando chato eu gosto do Cartolouco não gosto do jogo que ele tá tomando o rumo que ele tá iniciando mas toda hora ele querer aparecer realmente tá chato querer ser o bom moço e tudo mais tá ficando chato mesmo ai, como que achei tão lindo como você defendeu a sua mulher não sei o que mas para, né para, Cartolouco para que senão o que é teu já tá guardado parece que não aprendeu nada com reality meu irmão e ela ainda encerra aqui a Carol é barraqueira bom, vou ficando por aqui até o próximo vídeo tchau